Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos ao canal Momento de Paz. Hoje estaremos reunidos aqui na presença de Deus, da Virgem Maria e de todos os santos para realizarmos um benzimento poderoso para combater a inveja e afastá-la de uma vez por todas de nossas vidas. A inveja pode ser uma energia negativa que perturba nossa paz interior e nosso progresso. Vamos neutralizar as vibrações negativas que podem nos rodear e fortalecer nosso campo de energia com positividade e proteção. Peço que siga nosso canal, deixe seu like e escreva nos comentários a sua intenção. Deixamos também nosso livro digital de orações, Rezas Antigas e Benzimentos, na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Caso tenha interesse em adquirir, é só clicar no link. Antes de começarmos, quero convidar você a encontrar um lugar tranquilo, onde possa se concentrar plenamente neste processo. Prepare-se para uma experiência de cura e proteção, enquanto trabalhamos juntos, para dissolver a inveja e fortalecer nossa aura espiritual. Abra seu coração para a transformação que está prestes a acontecer. Vamos então agora começar o benzimento para afastar toda a inveja e cultivar a paz interior. Deus te remiu, Deus te criou, Deus te livre, de quem para ti, com o mal olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Santíssima, tira essa inveja, dessa pessoa e das suas intenções que tanto almeja. Ó, divina fonte de luz e amor! Hoje, dirijo-me a ti, em nome de uma alma querida que busca proteção contra a inveja, que pode obscurecer sua luz e perturbar seu coração. Como uma voz para aqueles que tanto precisam, estendo meu amor e preocupação por esta pessoa, e rogo por sua segurança e tranquilidade. Pai Celestial, em teu nome, peço que envies teus anjos e seres de luz para cercar essa pessoa e seus pedidos, com um manto protetor de amor e luz. Que esta luz divina seja uma barreira intransponível contra qualquer energia invejosa que possa ser direcionada a ela. Eu confio em ti, meu Deus, para fortalecer o espírito desse ouvinte e protegê-lo de qualquer malevolência. Concede-lhe a sabedoria para discernir e compreender a natureza da inveja, e que possa enfrentá-la com paciência e compaixão. Que a luz do teu amor e da tua graça preencha o seu coração, enchendo-o de alegria, confiança e gratidão. Ajude-o a ver a beleza única de sua jornada e a reconhecer a riqueza de suas próprias bênçãos. Deus, tu que és a fonte de toda cura e proteção, concede a capacidade de perdoar aqueles que podem invejá-lo, transformando a negatividade em compaixão e empatia. Neste momento, também oro para que esse ouvinte seja uma inspiração para aqueles ao seu redor, compartilhando sua luz e amor de maneira que inspire a todos a buscar o bem e a harmonia. Que sua jornada seja uma bênção para o mundo. Senhor, expresso minha profunda gratidão pela proteção e orientação que tu ofereces a essa pessoa. Que ela continue a trilhar seu caminho com fé, confiança e a certeza de que está cercada por teu amor incondicional e a proteção divina. Deus, confunda os que querem para si a sua alma. Envergonhados sejam aqueles que lhe queiram mal. Aqueles que são bons e que só a vós desejam, que sejam salvos e engrandecidos. Mas a mim, que vos necessito, não me desampareis, pela cruz em que padecestes, os olhos maus se fecharão, e as bocas malvadas emudecerão, os maus pensamentos e desejos fugirão. Meu Deus, tireis o nome desse ouvinte da boca, dos olhos e dos pensamentos das pessoas invejosas, para que não falem, não olhem e nem pensem e transmitam energias ruins, e enfim essa pessoa possa prosperar em sua vida. Água benta na igreja, Jesus Cristo no altar, cobra abaixa a cabeça, que eu quero passar. Jesus é verbo, verbo é Deus, fulano tem uma inveja, benza o Deus. Deus te benza, e benza-te Deus, de lua e da olhadela, de falácias e de sol no miolo, de lua nas tripas e do azar, e de mal da inveja e de todo o mal que possa te rodear. Dois olhos te viram mal, e três te viram bem, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Amém. Em louvor de Deus e da Virgem Maria, Santo Inácio das Loures, é de santo e ediçado, e é por santo fundado, e é o Senhor crucificado. Desorga, desorga, três vezes desorga, bruxas feiticeiras, mal de inveja, do corpo dessa pessoa para fora, que não tenha que doer como elas, nem em casa, nem na rua, nem por onde passear. Leva o que trouxeste, Deus lhe benza, com a sua Santíssima Cruz, Deus lhe defenda, dos maus olhos, e de maus olhados de todo o mal que quiser. O mal é de ferro, e nossa fé em Deus é de aço, que saia toda inveja e olhado, com essa reza eu te embaraço. Deus te fez, Deus te criou, Deus tire o mal e a inveja, que no teu corpo entrou. Em louvor de São Pedro e São Paulo, que tire esse mal olhado, inveja ou feitiçaria. Assim como Deus fez o mal sagrado, assim ele te tira este mal olhado. Assim como nosso Senhor foi nascido em Belém, e crucificado em Jerusalém, assim se vá o mal desta criatura, se por acaso o tem. Em louvor do Santíssimo Sacramento do altar, esta pessoa, eu estou a defumar, para que todos os espíritos maus, inveja, praga, mal olhado, e artes diabólicas se hão de afastar, e a paz de Jesus nos venha abençoar. Em louvor de São Bento, saia o mal para fora, e que entre o bem para dentro. Senhor, abençoe essa pessoa, em seu trabalho, em sua casa, em seus negócios, em sua saúde, em sua família, em sua alegria, nos seus projetos, pensamentos, palavras ditas e não ditas. Afaste toda inveja, direta ou indireta, que possa prejudicar de alguma forma sua vida, de uma vez por todas e para sempre. Amém. Com o poder de Deus e da Virgem Maria, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.